Marquinhos, bem-vindo ao Vitoro. Por que você signou com Vitoro? Eu signo porque eu ouvi as melhores coisas. Eu falo com o João, ele é do Brasil, então ele já sabe a maneira que gostamos de jogar. Por isso que eu vim aqui, porque ele falou sobre os locais, o nome do clube dentro da România e também aqui na Europa, todos falam bem sobre o clube. Então eu vim aqui porque eu acredito no projeto, eu acredito que nós podemos fazer coisas aqui. E estou pronto para ir. O que você sabe sobre o clube, sobre o Sr. Hadji e o Sr. Popesco? Eu sei algumas coisas, porque meu pai o assistiu e ele disse que ele é um ótimo jogador, ele parece como um jogador brasileiro. E eu ouvi muito sobre ele depois que meu pai sabe que eu vim aqui. E eu comecei a ver muitas coisas sobre o clube e sobre ele na internet. Eu sempre gostei de coisas ótimas. E isso é outra coisa que me faz vir aqui. O que você sabe sobre o futebol românico? Eu sei, é um país bastante forte, eles gostam de lutar muito, mas também tem qualidade. Por isso que eu acho que os jogadores brasileiros podem também fazer uma boa temporada aqui. Por isso que eu vim aqui. O que é o seu objetivo com a nova equipe? Claro, é ser campeão. Eu vim aqui e gostei de ganhar. E por isso que eu vim aqui. Porque eu sempre gosto de estar em bons clubes. Todos os jogadores querem estar em clubes que podem lutar contra o título, que podem ganhar todos os jogos. Então, eu acho que nós podemos ser bastante fortes. E eu acredito que se nós trabalhamos muito bem e se damos o nosso melhor em todos os treinos, nós podemos lutar contra o título. Quem é o seu jogador favorito e por quê? O meu jogador favorito não é da minha posição. É o Ronaldo, o fenômeno. Porque quando eu era 8, 9 anos, nós fomos campeões da World Cup 2002. Ele estava jogando 2 gols na final. E eu tinha como 8 anos. E eu pensei que eu queria ser esse cara um dia. E eu comecei a jogar como um cara de ataque. E depois de 14, 15 anos, eu fui para o lado esquerdo. E depois disso, claro, eu comecei a olhar mais para os jogadores na minha posição. E para mim, Roberto Carlos é como o rei. Eu acredito que quase todo mundo que gosta de futebol, ele é o melhor amigo que nunca. Conte-nos algo sobre você. Quais são os seus hobbies? E o que você gosta de fazer em seu tempo livre? Então, eu sou um cara que gosta de conversar, gosta de fazer amigos. E provavelmente você já sabia antes disso, quando estávamos conversando. E eu estou sempre feliz, sempre positivo. E eu acho que isso pode ajudar muito também no mood do grupo. E o meu hobby é que eu gosto muito de jogar em golfe. E eu comecei a jogar, não há muito tempo, mas dois anos atrás. E eu estou realmente gostando. E eu também gosto de andar com a minha esposa. E conhecer as cidades em que vivemos. E também gosto muito de assistir filmes. E eu sou um grande fã de filmes de Hollywood. Então, eu acho que isso é algo sobre mim. E... 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 E...